Oi aí, minhas patroinhas! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo do meu especial de final de ano pra vocês. E quem nunca fez aquela faxina de final de ano, dá aquela organizada no guarda-roupa, deixa tudo bem limpinho pra poder passar o final de ano com tudo organizado e começar o novo ano com tudo bem organizadinho. Por aqui não está sendo diferente, então eu juntei o útil ao agradável, eu precisava organizar o meu guarda-roupa já que tava bem desorganizado, já pra poder começar o ano com tudo bonitinho aqui. E aproveitei também pra poder mostrar pra vocês as novas roupas que eu comprei. Quem me acompanha lá no Instagram viu que há umas semanas atrás eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa, aonde eu acho que eu tirei, gente, 90% das roupas que eu tinha aqui e eu acabei passando pra frente, doei aquelas roupas e, gente, eu tirei muita coisa. Eu acho que eu fiquei sem nada no meu guarda-roupa, dava pra contar nos dedos as peças que ficaram aqui, porque eu realmente tirei 90% das roupas que tinham aqui. Eu acho que, por conta do apego com algumas roupas, foi acumulando aqui algumas coisas, então por isso que eu acabei tirando tanta coisa. E eu também vou explicar pra vocês os motivos que fez essa virada de chavinha pra que eu mudasse o meu estilo e quisesse fazer essa limpa e comprar tudo de novo. Então, primeiramente, eu quero explicar pra vocês o que aconteceu, né, que eu decidi mudar o meu estilo. Pra quem já sabe, pra quem me acompanha, principalmente aqui no canal e lá no Instagram, sabe que eu voltei pra igreja. Então, um dos motivos, um dos principais motivos que fez essa virada de chavinha foi isso. Ninguém veio falar nada pra mim, ninguém me criticou, ninguém da igreja falou alguma coisa, não foi nada disso, foi realmente eu que decidi. Por que que acontece, gente? A Beatriz, antes, né, da igreja, era uma outra Beatriz que frequentava lugares diferentes, né, então eu ia muito pra barzinho, pra balada. Então, as roupas que eu tinha aqui eram roupas pra esses lugares, que não se encaixavam mais com o que eu estou vivendo agora. Então, eu tinha muita roupa decotada, muita roupa coladinha, curtinha. Eu tinha muito body, gente, eu tinha muito body rendado, sabe? Estilo lingerie mesmo, eu era apaixonada por aquele tipo de body. Então, imagina, não se encaixa mais com os lugares que eu frequento hoje. Os lugares que eu frequento hoje, a casa do meu namorado, a igreja, a casa da minha melhor amiga. E, às vezes, eu saio pra comer alguma coisa com o meu namorado e, enfim, não se encaixava mais pra esse momento que eu estou vivendo. Eu não acho que eu me vestia mal, até porque eu nunca recebi nenhum comentário do tipo. Pra aquele tipo, pra aquela fase que eu estava vivendo, pra aquela Beatriz, aquelas roupas faziam muito sentido. Só que, realmente, pro que eu estou vivendo agora, o que eu já falei pra vocês, que não é uma fase, é realmente algo onde eu consegui me encontrar, não faz mais sentido e não se encaixa. Então, por isso que eu fiz essa limpa, comprei outras roupas que fazem mais sentido pros ambientes que eu frequento hoje e o que eu estou vivendo agora também, né? E, enfim, gente, esse foi o motivo, tá? Realmente não se encaixa mais no que eu estou vivendo com a Beatriz, que vive hoje, né? Esse foi o motivo e não foi algo compulsivo do tipo, ah, eu tenho bastante roupa, mas eu quero comprar mais. Não, porque se fosse isso, eu continuaria com as que eu tenho aqui em casa e compraria mais. Só que não, eu não consegui abrir o meu guarda-roupa e ter a sensação de, tipo, não parece que foi eu que comprei essas peças, parece que foi outra pessoa que comprou, não se encaixa realmente. Então, esse foi o motivo e agora eu vou mostrar pra vocês algumas peças que eu comprei. Eu consegui salvar algumas que estavam aqui, porque eu sempre tive esse estilo mais de roupa longa, calça pantalona. Então, eu já tinha algumas peças aqui que deram pra salvar, que eu não usava mais, né? Eu não tava usando e agora eu voltei a usar. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo bonitinho. Eu vou prender meu cabelo aqui, essa lateral, pra ele não atrapalhar durante o vídeo, sabe? Pra não ficar caindo no rosto. E é isso, bora lá. Eu separei aqui algumas roupas. Eu não vou mostrar exatamente tudo que tem no meu guarda-roupa, porque ainda assim tem bastante coisa. Então, eu vou mostrar mais o que eu comprei recentemente e o que eu estou usando mais. Esse vídeo eu vou ter que fazer em pé, né, gente? Que eu vou ficar indo pra lá e pra cá pra poder organizar aqui as coisas. Então, eu vou começar mostrando pra vocês as blusinhas que eu comecei a comprar, que é nesse estilo aqui, ó. Gente, essa blusinha fez um sucesso incrível lá no meu Instagram. E eu sou daquele tipo que quando eu compro uma roupa e eu gosto, eu quero uma de cada cor. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas blusinhas que eu peguei desse estilo. Peraí. Ó, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Então, desse estilo aqui, que é mais fechadinha, é um cropped, isso aqui é mais fechadinha. Ó, eu peguei uma vermelha, só que o tecido dessa daqui é diferente desse. E aí, eu também peguei. Essa daqui foi sucesso total no meu Instagram, porque ninguém nunca me viu com essa cor, nem eu, gente. Eu nunca tinha usado essa cor. E ela veste super bem, essa cor se encaixou super perfeita em mim. Nem sei como, gente, que eu não tinha nenhuma roupa dessa cor. E eu amei nesse tonzinho nude. Também tem uma branca, que combina com tudo. A preta. E também, ó, esse bode aqui, ó. Ele é um bode, tá vendo? De manguinha. E ele tem, tipo, um decotezinho V. Veste muito bem, gente. Esse tecido me surpreendeu super. E eu comprei na Shopee, viu? Essa daqui eu comprei numa loja da Shopee. E essa daqui, ó. Essa blusa aqui eu ainda não usei. Ela tem manguinha princesa. É um cropped, tem manga princesa. E ela tem uma gola mais alta. Só que eu ainda não usei essa daqui. E essas são as blusinhas que eu peguei. E assim, gente, dessa vez, quando eu fui comprar roupa, uma dica pra vocês que querem renovar o guarda-roupa, ou que vão comprar alguma roupa. Sempre que você for comprar roupa, lembra dessa minha dica. Tudo que eu vou comprar agora, eu penso. Aonde eu vou usar isso? E com o que que eu vou usar? Principalmente quando é blusa. Igual eu comprei essas blusas aqui. Eu parei pra pensar. Eu vou ter calça pra usar com essa cor? Pra poder combinar? Eu vou ter alguma coisa que dá pra combinar com essa roupa? Porque às vezes a gente compra a blusinha, chega na hora de usar, não tem a calça que combine, não tem o short ou a saia que combine. E aí a gente aposenta a blusa. Então tudo que eu comprei dessa vez, foi pensando exatamente assim, aonde eu vou usar? Pra onde eu vou com essa roupa? Se se encaixa os lugares que eu tô frequentando? E com o que que eu vou usar? Pronto, gente. Fiz isso e acabou que eu comprei exatamente o que eu precisava. Pra não acabar comprando algo assim em excesso. E aí, também, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha correção de body. Gente, olha isso aqui. Quando eu gosto de uma peça, eu tenho um de cada cor. Isso aqui são bodies, tá? Eu vou mostrar um por um aqui também. Ó, é body basiquinho. Um fato sobre mim, gente. Eu não gosto de blusa estampada. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Olha, levantei demais. Eu não gosto de blusa estampada. Vocês podem observar, né, que eu não gosto, tipo, de blusa com desenho. Não gosto, né? Tipo, florida. É muito raro. Se eu tiver aqui, é uma exceção muito grande. O que eu gosto mais é isso aqui, ó. Blusa basiquinha. Isso aqui é um body, na verdade, ó. Alcinha. Pronto. Perfeito. Combina com tudo. Não fica extravagante. E eu gosto de roupa assim. Também é da Shopee. Essa daqui. Caso vocês queiram um link, pergunta aí que eu mando pra vocês o link. Isso aqui é tudo da Shopee, da loja da minha amiga, tá? E aí, desse mesmo body, ó, peguei um laranja. Vocês ficam enlouquecidas quando eu apareço de laranja. Eu acho que vocês estavam tão acostumadas em me ver só de preto, 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 que agora que eu tô nessa fase de roupa colorida, toda roupa que eu coloco de outra cor, vocês acham incrível. Aí, ó, um laranja bem verãozinho. Também é body. Tem uma qualidade incrível esses bodies. Um preto, que não pode faltar, né, ó. Também é um body. Esse aqui eu comprei na Shopee também, gente. Tem um tecido maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Bem grossinho. Tem um rosa pink. Ó, esse rosa pink, gente, eu achei ele tudo. Também é um bodyzinho. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Um branco. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre e não queiram saber o preço. Eu comprei porque, realmente, pro meu look fazer sentido, tinha que ser um body branco. E aí, na correria, não ia dar tempo de chegar se eu comprasse na Shopee. Tive que comprar no Mercado Livre e resultado, né, gente? Mercado Livre, quando é roupa, lá é tudo muito caro. Mas valeu a pena. O tecido dele é muito grosso. É aquele tecido anarruga, que tá bem em alta, sabe? E um body. Esse eu comprei na Shopee. Gente, esse body, ele é incrível. Ele é muito grossinho. Muito grossinho mesmo. Então, tipo, ele dá uma esquentada, sabe? Porque é um tecido grosso, mas ele é perfeito. Combina com tudo. Fica maravilhoso demais. Tem esse... Essa abertura aqui, assim, ó. Dá todo um charme, né? Então, as minhas blusinhas, eu acho que eu separei todas. O que tinha pra separar aqui. Eu vou colocar na gaveta agora. Como eu falei pra vocês, eu vou mostrando o que eu comprei. E já vou organizando tudo. Vou colocar aqui na gaveta. O que que eu vou mostrar aqui pra vocês? Esse aqui eu vou deixar por último. Vou mostrar minhas calças. Quando eu fiz a minha limpa, eu tava, acho que com uma calça jeans, que era a única que eu tava usando. E eu até tinha as calças pantalona aqui, só que eu não tinha blusinha que combinasse. Como eu falei pra vocês, eu tinha muito body de renda, muito tomara que caia. Eu desgostei totalmente de tomara que caia. E olha que tomara que caia era a minha marca registrada, né? Eu tinha uma coleção imensa. Não tenho mais nenhum. E acabei desgostando bastante de qualquer blusinha que não tenha alça. Enfim, não tinha nada que combinasse com as minhas calças. Essas calças eu não comprei, eu já tinha. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bom, essa daqui, ela é pantalona. Não é pantalona que se fala. Ó, tá vendo? Bem folgadinha, lilás. Eu amo lilás. Caiu uma peça de roupa ali. Aí, quando eu fui comprar as roupas de novo, que eu comprei essas blusinhas, eu pensei, dá pra usar essas blusinhas com as calças pantalona que eu tenho lá em casa. Aí eu já economizei. Não comprei tanta calça, sabe? Por isso que eu comprei mais blusinha e body. Porque calça, eu já tinha aqui bastante. Só não tinha nada que combinasse, ó. Tenho essa daqui, ela é no tecido Duna. Essa calça, gente, eu comprei na Shopee. E eu tô doida pra comprar em mais cores, porque ela é simplesmente perfeita, ó. Tem como passar o cinto aqui. Então, dá pra colocar um cintinho de corrente pra ficar bem estiloso, ó. Ela é pantalona, tá vendo? Tem a barrinha bem larguinha. Tem elástico na cintura. Ela é simplesmente perfeita. E é aquele tecido que não amassa. Tecido Duna, gente, pra calça é perfeito, é vida. Porque não amassa. E claro que eu vou comprar essa daqui de mais cores. Eu tenho ela já tem um tempo já, viu? Também, ó. Tem uma outra calça Duna aqui. Essa tá com zíper quebrado. Eu tenho que mandar na costureira. Eu não sei, gente. Eu tenho uma coisa pra quebrar zíper de roupa que vocês não estão entendendo. Mas enfim, depois eu levo na costureira. Essa calça aqui é de um conjunto bem verão que eu tenho. Que é tipo um topzinho bem faixa que eu usei na viagem. Agora eu tô usando só a calça, ó. Tem mais ou menos o mesmo estilo da outra, só que elas são coisas diferentes, tá, gente? Essa daqui, ela é tipo flare. Tipo, a perna dela, o recorte dela vai descendo meio que abrindo. Ela é perfeita essa calça. Maravilhosa. Também no tecido Duna, que não amassa, né? Vou deixar aqui. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho uma outra calça, calça, só que essa aqui não é Duna. Ó. É uma calça... Gente, qual é esse tecido? Eu não sei que tecido é esse, ó. Sei que ela também é folgadinha, na cor preta. Essa calça, que eu me lembre, eu comprei ela no Braz. Eu tenho muitas roupas aqui do Braz ainda. Só que eu achei dela na Shopee. O que que eu quero? Em mais cores, gente. Porque ela é maravilhosa. Tem bolso, é bem forradinha. Ela é incrível, ó. Tá vendo? Bem folgadinha. Não fica apertando. Aí, o que eu comprei pra poder usar também com as blusinhas? Vou mostrar pra vocês. São duas saias envelope. Né? Uma eu já apareci com ela lá no Instagram. Eu não vou conseguir mostrar bem pra vocês, porque saia envelope, ela é toda desconstruída, né? Mas, ó, eu vou tentar explicar. Ela, ó, é isso aqui. A saia envelope. Tá vendo? Ela tem um forro por dentro. E aí, você amarra ela, e, tipo, faz todo o paranauêzinho bonitinho lá. E ela vira uma saia longa. Só que é um envelope, né? Aí, eu peguei uma preta. Que ela veste super bem, gente. Também é no tecido duna. Não amassa. Gente, quem inventou esse tecido merece um troféu. Que ele é perfeito. Que não amassa. E peguei uma vermelha. Tá até com etiqueta ainda, que eu não usei ainda. Ó, vem com forro. Tá vendo? E aí, você faz a amarração no corpo, ela fica com um caimento maravilhoso. Também tenho aqui uma saia que eu comprei de um conjunto pra viajar. Quem me acompanha lá no Insta, viu? Que eu viajei por Nordeste. Acho que foi em setembro. E eu comprei algumas roupas bem vibe praiana, sabe? Aí, eu peguei um conjunto que tinha essa saia aqui, ó. Ela é, tipo, abertinha aqui. Ela tem esse recorte. Deixa eu tentar mostrar. Ó. E ela vai abrindo aqui na perna. Aí, ela veio com o crópede. Aí, eu tenho essa saia. Não é tecido duna, infelizmente. Ó como que é a massa. A massa super. Também no rosa. Eu amo roupa, assim, tipo, calça, saia, shortinho no rosa pink. Fica lindo com a blusinha branca. Também tenho, gente, ó. Uma outra calça pantalona. Essa daqui é patrocinada pela mamãe. Eu roubei do guarda-roupa da minha mãe. Roubei, não. Peguei emprestado e nunca mais devolvi. Ó, mas é uma calça também. Soltinha. Eu lembro que eu peguei pra levar pra viagem. Nunca mais devolvi. Porque essa calça, ela é maravilhosa. Ela veste super bem. Ela tem bolso? Ela não tem bolso. Mas é forrado, tudo bonitinho. E isso aqui com a blusinha branca fica lindíssimo. Mas não é duna também. Amassa pra caramba. Tem que ficar passando toda vez que vai usar. Tem uma calça. Outra, essa daqui, gente, é do Brás. Certeza que essa aqui eu comprei no Brás, ó. Ela é de elástico. Tá vendo? Na cintura. Pantalona. E na perna aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Tem uma fenda. Eu usei essa calça no Natal do ano passado. Ela veste super bem também. Só que eu quase não uso porque não é duna. E aí amassa. E quando vai usar, tem que passar. E às vezes dá preguiça. Aí eu acabo optando pela duna que não amassa. Essa daqui também é do Brás. Eu mostrei ela pra vocês lá no Instagram. Né? Quando eu vou sair, às vezes eu mostro o meu look. Todo mundo me perguntou dessa calça. E, gente, é do Brás ela, tá? Ela é do Brás. Ó. Eu comprei bem na época que viralizou essa calça envelope. Né? Ela é do mesmo estilo da saia, só que é uma calça. E, gente, essas calças envelope tem várias formas de usar. Dá pra fazer macacão com ela. Dá pra fazer saia longa. Dá pra usar de várias formas, não só como calça. Tem vários tutoriais na internet. Porque quando essa calça tava na moda, nossa, todo mundo postava várias formas de usar. E aí eu tenho essa. Eu tentei encontrar dessa daqui, assim, ó. É, tipo florida, estampada. Tentei achar na Shopee. Não encontrei. Na Shopee eu só encontrei dela lisa. Tipo, toda preta, ou toda vermelha, ou toda rosa. E eu queria estampada. Eu quero mais calças dessa, só que eu quero estampada nesse estilo das que eu já tenho, ó. Eu tenho outra aqui. Essa eu sou apaixonada por ela. Nossa, essa calça aqui teve uma boca que eu me tirava do corpo. Também, ó, envelope. Tá vendo? E ela tem esses desenhos. Eu queria assim. Eu não queria lisa. Eu queria estampada. Só que, tipo, não tô achando. Inclusive, se vocês sabem onde vende essas calças envelope, estampada, comentem aqui pra mim. Que eu quero, tipo, em outras estampas dela. Ela veste muito bem. O que mais que eu tenho aqui? Gente, de calça. Acabou. Pra dizer que eu não tenho nenhuma calça jeans, eu comprei uma, só que, ó, tá até com etiqueta ainda. Tá vendo? Ela estica bem. Tipo, ela tem a cintura pequenininha, mas ela estica bem. Não sei se isso aqui vai servir em mim. Mas ok. Aí eu peguei uma calça jeans, só pra dizer que eu não tenho uma calça jeans, porque eu nem tô usando mais. E uma calça preta, ela tá ao contrário pra não pegar pelo, tá? Porque calça preta pega muito pelo. E uma calça preta. Essa calça preta, desde que eu comprei, eu usei ela uma vez. Então, gente, essas calças assim, eu até comentei sobre isso no Instagram. Calça jeans, eu quase não tô usando mais. É mais nesse estilo mesmo. Na duna, saia envelope, calça envelope. É bem mais confortável, não aperta. É bem melhor. Ainda na parte de baixo dos looks, vou mostrar pra vocês shortinho que eu comprei. Eu fiquei sem nenhum short jeans. Eu passei pra frente todos. Porque os short jeans que eu tinha aqui, gente, era tudo coladinho. E desse tamanzinho aqui, ó. Aí, o que que eu tô optando agora de short? Short em alfaiataria. Tenho esse preto. Que ele é bem confortável também. Não fica apertando. Tem esse rosa aqui, ó. Deixa eu colocar o contrário aqui. Pera aí. Esse rosa que eu usei esses dias. Ficou lindo no corpo. Esse daqui é um bege, que é o short... Short Zara. Lindíssimo também. E por fim, é um short saia. Gente, eu rodei o mundo atrás disso daqui. Tá vendo? É uma saia, só que tem o shortinho por baixo. E agora eu quero ele em outras cores. Mas quem disse que eu tô achando? Só que eu quero nesse tecido aqui, ó. Tecido de alfaiataria. Eu não quero em outro tecido. Só que eu não estou encontrando. Então, por enquanto, eu nem usei esse aqui ainda. E eu já quero em outras coisas. Ó, gente. Aqui também tem algumas peças que eu já tinha. Que é vestido longo. Eu sempre fui apaixonada por vestido longo estampado. Esse daqui eu comprei na Shopee. Vocês acreditam? Eu lembro que eu comprei ele pra viajar. Ele também é daquele tecido que não amassa tanto. Ele é simplesmente lindo. Eu tenho um outro aqui, ó. Esse daqui eu ganhei em um amigo secreto. Porque as pessoas já sabem que eu gosto de vestido longo, ó. Nesse verde água. Então, tem algumas peças que tinham aqui que eu não precisei desapegar. Porque no fundo eu sempre tive esse gosto, sabe? De roupa longa, de roupa mais folgadinha, de roupa mais confortável. Eu sempre tive essa preferência, né? Só que os lugares que eu frequentava não fazia muito sentido eu usar roupas assim, né? Então, por isso que tava tudo engavetado aqui. Esse macacão, ele é belíssimo. Belíssimo. Ele é um macacão, ó. Tá vendo? Só que ele é bem aberto. Ele é bem verão. Bem verão mesmo, ó. Ele é aberto nas costas. E aqui, ó. Amarra. Ele é aberto na cintura, nas costas. E você coloca a alça daqui pra cá, assim, translaçado. Ele é bem decotado. Eu lembro que eu usei ele na viagem. Eu tenho ele, gente, há muito tempo. Eu comprei esse macacão já tem muitos anos. E é, tipo, em uma loja daqui perto, de onde eu moro. Do Capão. E, infelizmente, não tem mais dele, né? Como essas lojas trabalham por coleção. E ele é uma peça muito antiga. Não tem mais. Só que toda vez que eu apareço com ele no meu Instagram, todo mundo pergunta de onde é. Ó, tem um macaquinho aqui, ó. Macaquinho curtinho, tá vendo? De shortinho. Ele é aberto nas costas também. Usei esse macacão poucas vezes. Mas ele é muito bonitinho. Ele é do Braz. Tá? Braz, salvando sempre. Tem esse macaquinho também, que a gente fica parecendo... Parece que é pequeno, mas não é, tá, gente? Eu tô parecendo que é roupa de criança, né? Mas é porque é daquele tecido, ó. Tá vendo? Que é de elástico. E aí, fica parecendo um vestidinho. Mas, na realidade, é um macaquinho bem folgadinho. Bem confortável. Aqui também tem, ó. Um macacão. É pantacur. Acho que é assim que se fala, né? Quando a... Ele não vai até embaixo. Ele é mais curto. Aí, tem um negócio aqui, vermelho. Uma cordinha pra poder amarrar. Também comprei na Shopee. Esse macacão. Eu lembro que eu comprei pra uma viagem. E tem esse vestido que eu nunca usei, mas é porque eu preciso fazer a barra dele. Eu comprei na Shopee também, ó. Ele é bem longo, só que aqui na frente, ó. A frente é mais curta e atrás é mais longa. Eu preciso tirar um pouco desse bico aqui, sabe? Eu lembro que eu comprei também pra viagem, só que eu nunca usei. Ele tem um tecido bem fininho. Mas ele é bem bonito também. Aí, esses vestidos sempre vêm com uma cordinha pra amarrar na cintura, sabe? Aí, fica bem acinturadinho. Fica bem bonito. Deixa eu ver o que que eu tenho mais aqui, gente. Roupa longa. Ocupa muito espaço no guarda-roupa. Eu tive que liberar mais espaço aqui. Porque agora, a maioria das minhas roupas é longa. Então, ocupa muito espaço, né? Ó, esse vestido eu comprei pra uma viagem também. Ele é lindíssimo. Lindíssimo. Super verão. Ele é dois em um. Dá pra usar como vestido. E dá pra soltar essa parte aqui. Ele vira um cropped e o resto é saia longa. Ó. Eu comprei exatamente pra usar na viagem. Ele é forrado, tudo bonitinho. Porque ele tem bem a cara do verão. O único defeito dele é que não é duna. Aí, ó a massa. Tá toda amassada aqui. Tem esse macacãozinho aqui, ó. Macacão não. É um vestido verde. Nunca usado na vida. Aí, ele vai ficar abertinho aqui, assim, na cintura, ó. Tá vendo? Nunca usei. Comprei pra viagem. E não usei. Tem esse macacãozinho jeans? Gente, eu adoro ele. Ó. Também foi de uma loja do Capão. De coleção antiga. E toda vez que eu apareço com ele, todo mundo pergunta onde eu comprei. Ainda na vibe do vestido longo, de macaquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Minha roupa de Natal e Ano Novo, gente. Natal eu vou passar com esse vestido lindíssimo. Vermelho. Que o boy me ajudou a escolher. Ó. Ele amarra na cintura. Aí, as costas ficam mais abertinhas, né? Olha, ele é longo. Tá vendo? E eu fiquei simplesmente encantada por esse vestido. Gente, eu fiquei namorando esse vestido. Semanas. E eu ficava comprando, 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 comprando. Porque, tá vendo? Foi tão baratinho assim, sabe? Eu ficava comprando, 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 comprando. Sabe? Ah, quer saber? Eu vou comprar. Eu vou passar o Natal com ele. O Ano Novo, a virada do Ano Novo... Ah, não é esse não. Pera aí. É a mesma cor, mas não é esse não. Eu vou passar com esse macaquinho aqui. É difícil entender, tá, gente? Ele é muito difícil de entender. Mas, ó. Ele é de manguinha. Assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem. Mas ele é de manguinha. Ele amarra aqui. E embaixo, ele é um shortinho. Tipo, não é um shortinho. Fica parecendo um vestido, mas tem short embaixo, sabe? Assim. Aí, atrás, ele é mais abertinho. E eu comprei ele pra passar a virada do ano. O que mais? Esse vestido longo, que eu comprei pra ir em um casamento. E, gente, valeu cada centavo. Ele é extremamente pesado. Pensa num vestido pesado. Super enforrado. Ó. Longo também. Amarra nas costas. Fica bem acinturadinho. Sou apaixonada por ele. Só que ele ocupa muito espaço. Olha isso. Tipo, mesmo que você dobre ou que você embole assim. Olha isso aqui. Ele ocupa muito espaço. Ainda, tipo, nessa vibe de macaquinho, ó. Eu tenho esse macaquinho aqui, vermelho. Parece que é pequenininho, gente. É porque tem esse elástico aqui, ó. Aí ele junta, fica pequenininho. Mas é um macaquinho vermelho que eu comprei no Braz pra passar o Natal. Não sei de que ano, mas eu já passei o Natal com ele. E é do Braz, esse macacãozinho. O que mais que eu tenho aqui? Ah, esse daqui é um outro macacão que eu vou usar no dia do Natal. No dia mesmo do Natal, tá vendo, ó. Parece um vestidinho, mas é um macacão. Parece que é largo, mas serviu certinho em mim. E vem com essa fitinha, ó, pra amarrar na cintura. Então tem como deixar ele bem acinturadinho. Aí eu vou usar ele no dia do Natal mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Esse vestido longo, eu comprei junto com as roupas que eu comprei esses dias, ó. Ele é no canelado, de alcinha. Ele é longo e tem essa fenda na perna. Só que eu ainda não tive a ocasião adequada pra usar ele. Mas eu vou usar, porque ele fica lindíssimo no corpo. O que mais, gente? Tem um outro vestido longo, esse daqui. Também ganhei de amigo secreto. Tô falando, o pessoal sabe o que eu gosto. Ó, ele é lindo. Ele é aberto aqui. Fica com a costa nua. E ele é longo. Bem verãozinho também. Não esqueci de mostrar. Esse daqui eu também comprei recentemente. Ele é um macacão. Longo. Rosa também. Ele vestiu super bem. Aí, ele tem essa amarração nas costas. E eu esqueci de mostrar também esse vestido lilás. Eu usei esses dias e vocês amaram. Ele é curtinho, ó. Comprei ele, gente, no braço. Esse daqui faz anos já que eu comprei ele, viu? Também é um tecido que não amassa. E é isso, meninas. Consegui organizar o que tinha pra organizar aqui, que tava tudo muito bagunçado. Eu não mostrei exatamente todas as roupas que tem no meu guarda-roupa, senão iria demorar muito, muito mesmo. Mas eu mostrei as principais que eu estou usando atualmente. Agora tá tudo organizadinho. Só falta terminar umas gavetas aqui das roupas de academia. Aí eu vou pra missão agora de terminar de arrumar. Mas o principal já foi feito. Também já mostrei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E conforme eu for comprando mais roupinhas, for pegando mais looks, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Um beijo. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu vou.